e hoje a estrada tá da hora hein rapaziada molhadinha mano que choveu gostoso de andar não tá aquele areião não tá aquele barro também tá ligado tá firme a estrada pega a visão dos trator que vai para as estradas hoje solte zona de manobras e lotozão pega a visão do bagulho rapaziada era louco mó tempinho já que eu não pego a lote para dar uns pedaços e fazer um pedalzinho mano solte zona mochila dá um salvinho mochila vai sem freio mesmo para aí para rapaziada que aconteceu com freio aí a minha bike veio com uma pastilha mó velha daí eu fui tirei e joguei fora aquela porra daí ontem ele veio para arrumar não tinha pastilha para ela a pastilha que veio original da bike dela zoadona rapaziada aí ele trocou colocou outro burrinho só que aí acabou a do burrinho que eu tinha que eu arrumei para ele acabou a pastilha aí ele mandou para bicicletaria lá para o cara para colocar outra pastilha o cara acabou nem colocando porque nem tinha pastilha para bike dele mano aí ele vai para trilha hoje sem nada aqui ó pode ver sem burrinho sem nada tá sem nada de freio bicho é louco mesmo rapaziada eu chamei ele para fazer uma trilha nem sabia que ele tava sem freio mano tô sem freio eu falei você é louco mesmo latuzão tá aí rapaziada também nas pistas ó aquele modelão é não tá do jeito que a gente queria né mano com a suspensão da hora né mano tinha uma suspensão mó boa né rapaziada da Invictus acabou quebrando a suspensão que eu tô agora não é uma das melhores né rapaziada igual nós usavam da Invictus mó chave né mano tinha pagado mais de 400 reais a suspensão aí obtei de colocar essa daqui uma suspensãozinha mais barato mano espero que esteja dando para vocês me ouvir aqui mano tá ventando para caramba meu alto-falante tá zoado vocês já repararam isso nos vídeos aí né mano meu alto-falante tá muito zoado vou até falar mais alto aqui para vocês conseguirem ouvir mano tem hora que você trava alto-falante aqui que não dá para ouvir nada mas eu acho que deve estar dando suspensão quebrou tô usando essa daqui mano obtei de colocar uma mais simplesinho né mano nem vou inventar de comprar suspensão boa por agora bagulho é caro e nós que gosta de dar grau não vira rapaziada não compensa você ir lá investir na suspensão boa com a bike 29 porque mano quebra e seu dinheiro vai pau mano eu perdi uma suspensão de 400 e pouco real tá novo bagulho mano tá novo e é isso mano não é uma das melhores melhor que nós tá aqui agora mas é marcha pneu já tá nas últimas também é bem carequinha tem que trocar também igual falei para vocês no vídeo no último vídeo que eu postei aqui no canal a bike tá 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 saindo do do da da do do abandono né mano vai que tá abandonado a malcota já então nós tá tirando ela do abandono agora do da enferrujada lá eu tirei ela de lá agora que eu coloquei para rodar depois que eu arrumei a suspensão boa para ela rapaziada senão ela ia ficar parada lá e aqui não ia dar em nada né mano então é marcha essa trilha aqui é uma trilha aqui perto da nossa casa aqui mesmo né mano só para tirar um lazerzinho mesmo sempre eu falo para vocês que eu curto essa trilha curto fazer um pedalzinho aqui então é isso mano marcha no que é lotuzão tá nas pistas junto com a solte de manobras do mochila rapaziada acompanha então rapaziada tô com esse suporte de peito aqui ó eu não curti muito não esse suporte aqui tá ligado o colega meu arrumou para mim eu prefiro o que eu fiz aqui no canal um caseiro tá ligado esse balança demais rapaziada não preferir o meu mas tá bom vou tentar gravar algumas partes aí para você desse pedalzinho é isso mano só para curtir a brisa mesmo do pedalzinho vai acontecer com o mochila daqui para frente também ele tá aí no cavalex aí para ele é mas é isso vou meter mais espero que você não trouxe uma lama por aí mano você trombou a lama descendo viado tem como você parar lá e não você não grudar não sei se você não para lá mas é isso rapaziada marcha no que é deixa seu like que você curte esse tipo de vídeo aqui no canal e é isso mano marcha foi criado bora lá então igual falei para vocês o suporte é meio zoado meu celular tá meio zoado de áudio também o meu Deus tá tudo zoado Paulo é felizmente rapaziada mas logo mais vai melhorar as coisas né começo do ano né mano é isso vambora vambora naquele modelão ficar meio ruim aqui eu pego o celular na mão e vou gravando umas partes para vocês algumas partes aí do pedal de hoje aquele modelão primeiro do ano na mochila primeira do ano primeira trilhazinha aí primeiro pedal do ano mano eu curto já vai seguir de trilha tá rapaziada mas anda nas estradas assim eu curto falar trilha muita gente fala que trilha é no meio do mato e tal mas se que para nós é uma trilha que é terra mas é isso macho deixa eu regular aqui o celular aqui mano oi buraco para caramba mano até segurei o celular aqui senão vai tremer demais tá balançando rapaziada você é louco espera aí vou te deixar eu parar aqui e tentar regular um pouquinho a gente vai ter que apertar mas a gente fica balançando assim ó o botuzão tá aí nossa se fosse meu amortecedorzinho de dar invictos mano você é louco não qualquer buraquinho ele tá suspendendo esses aqui aqui não mas tem que passar num buraco bem grande mesmo para se suspender é qualquer buraquinho que esses esses mais simplesinho aqui né custo-benefício mais mais é o que é a terceira trilha é a terceira trilha terceira trilha da bike do mochila ali mano vai aguentar para ficar quanto quanto você já tá a chuva na rua? eu ia me morreu a minha mãe tá ficando quatro meses tá fazendo quatro meses aí o aniversário não era o mês 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 mêsário, sei lá acho que a gente ficou buscando aí Zé Rui oi está gostosinha hoje rapaziada quase uma trilha mano Gostos Nossa senhora, tá balançando pra caralho Eu acho que esse ano a minha fez quatro anos Quatro anos, rapaziada Você é louco, mano E a bike parece que foi comprada ano passado Comprei em 2018 Ah, foi no final Final de 2018 pra 2019 Tá da hora aqui, mano Curto fazer um pedalzinho aqui, rapaziada Curto Estrada atrás de casa praticamente, mano Tope fazer um pedalzinho aqui Subi a marcha aqui, mano Colocar na terceira da catraca Só que a da coroa minha não tá trocando Tá estragado o trocador Da catraca, da coroa Tem que regular Nós dois já tá de azul hoje, filho Vai, vai Nós dois tá de azul hoje Se alguém é de Bataguaçu, rapaziada De Bataguaçu aqui da nossa cidade Se souber alguma trilha que a gente ainda não foi Que eu acho bem difícil Deixa aqui nos comentários A gente sabe de uma aqui Mas é mais pra ir num fim de semana Tá ligado No meio da semana Assim igual a gente vai Não dá pra ir Fim de semana aí Tá pra ir num aqui Nós achou um aqui Por aqui Top pra nós ir Tá marcando com mochila Pra nós ir Tá indo nela Da hora Trilhinho Ó os morrão Se é louco Se é louco Os morrão Com a minha suspensão Da Invictus Se é louco Que era bom Suspendia pra caramba Os cachorros Quem que lembra dos cachorros Passava mal aqui Esses cachorros Quando eu via sozinho Gostava muito de vir Gostava muito de vir sozinho Tomava num boga Esses cachorros Aqui que é a jaca dura Já comeu jaca dura? Essas aí Só que eu não sei quanto tá maduro Mó bão Tipo não mela Não meleca a mão Tá ligado? Jaca Jaca é bão Isso é que é uma estrada? Será? Não é não, né? Parece Um cachorrinho Ó na frente correndo Nem doido Alvorado Olha o salsicha É um cachorro lá na frente Rapaziada Correndo que nem louco mesmo O meu cachorro ficou daquele jeito ali Nos primeiros dias lá em casa Que eu falei pra você Lembra? Ele viu o carro Saiu disparado Que nem do louco Que nem aquele cachorro Que tá ali agora E eu correndo atrás dele Tentando pegar Primeiro jeito Tá assustado Eu pego ele Eu pego ele Olha ele Assustadão Quero ver quem é um Fila da mãe que pega Na hora de subir Tá uma beleza Pro mochila Eu quero ver Na hora de descer Chegou a vir aqui Quando era tudo fechado? Já, né? Quando as árvores Era tudo fechadona aqui É que derrubaram as árvores Mas rapaziada Vai lembrar Quem é das antigas Que era tudo coberto de árvore Era um túnel de árvore Tá ligado? Mó chave, cara Mó sombrona Assim, monstro Aí derrubaram Tudo das árvores Agora Ficou feio O que você achou Nesses três Essas três vezes Você foi pra trilha de sol Viveu ou não? Viveu Vai que dá um pedaço de árvore Vai que dá um pedaço de árvore Tá porra Caiu, né? Caiu o vento O vento jogou pra Ele para O cachorro, né? O cachorro tava lá na frente Então, rapaziada Um cachorrinho grande Não dá pra vocês Ah, pra isso Tem um cachorro correndo Nem louco O que mata a minha bike É o seu banco O que mata a sua bike É o banco? É É Ah, é né? O original dela Vem com uma tábua, né? Tem um meu com o Pedro Agora que eu fui lembrar Só que aí Ele arrumou a bike dele Agora Aí eu fui lembrar É, não, é um cinza da GTA, mano Deixei com ele Só que Ele arrumou a bike dele Agora Tava novinho o banco Meu pai ia levar ela onde? Ah Mas não chegou a levar onde, não? Não, ele aborrou Aí não trocou Aí não tinha De que? Ah Fresquinho hoje, rapaziada Tá um solzinho Mas tá fresquinho, mano Tá aquele tempinho Aquele tempinho Que a chuva já passou Tá ligado? Aquele ventinho É gostoso Fazer um pedalzinho Ó A minha não tava desse jeito Aqui não, velho Com a outra suspensão Você soltava a mão Ela jogava pro lado, mano Tava zoadona a outra suspensão Agora tô com essa daqui, mano Já salva Você é louco Desgrauzão de soltio Toma Tô devendo o freio hidrárico Pro mochila ainda, rapaziada Logo mais Logo mais Tô devendo ainda pro mochila Não esqueci não É isso aí Aqui é o batom Oi, oi Oi, oi Gostou, oi? Oi, oi Oi, oi Se escorrega Se nós descer ali, ó Aí você vai ver o bagulho Pegar o balo mesmo Essa daqui, ó O cachorro tá aí parando toda hora O cachorrinho lá na frente, hein? Eita, caralho Nossa senhora Só acho que o suporte é bom É bom e segura no meu celular Porque você é louco Quero trocar a tela do meu celular Olha o mochila estigando Ele tá pedalando Eita, porra Agora o cachorro embalou, viado Agora o cachorro embalou mesmo, hein? Nossa, aqui a estrada tá uma bosta Oi A mochila tá esticando Não dá uma esticada também Rapaz, já tá sem freio, hein? Olha a lama E uma lama lá na frente E aí ele tá embalado Desgramado Oi? O tesouro de balabra tá embalado O cachorro lá na frente com medo Ó, ó Olha lá Falei que ele não ia aguentar parar A bicicleta Eu vou entrar na lama Olha, olha, olha Olha Será que ele ia dar fazenda ele na frente? Será que ele ia dar fazenda ele na frente? Vamos até lá Vamos até naquela próxima, Adriana Que é a próxima morrinha Tá bom, você quer passar a chifada com a lama aí Eu também achei que você ia passar por cima da lama ali agora Você ia se ferrar, hein? Sim, sim Eu passei pro lado do cachorro Olha só, viu o cachorro pulando E eu rupo pro outro lado Oxe, você chegou perto dele? Peguei, cai Aí já era Agora ele tá O quê? Olha lá, olha lá Olha o freio dele É isso então, rapaziada Vamos pegar subindo agora Ver se eu gravo pra vocês lá na frente agora Vou gravar subindo não, mano E é foda gravar É, só se colocar no peito, né, mano No peito dá pra ir Mas o vídeo vai ficar muito longo pra vocês, né, mano Aí fica chato de assistir Mas é isso Soltizona Soltizona sem freio Agora eu quero ver na hora de voltar Quero ver na hora de voltar Será que vai tocar com a viada? Será que toca, mochila? Ah, toca, né? Eu acho Vamos voltar É, rapaziada Já subimos um tanto bom aqui já da trilha, mano Do rolê aqui, né, mano Dos pedal E olha ali Bem ali agora Descendo O bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco Pro lado do mochila Que ele tá sem freio, mano E essa descida aqui O bagulho é louco, mano Não é sem massagem aqui, mano Se não tiver freio, filho Você vai parar lá embaixo Você entra no meio do mato É, então eu espero Se o carro passar certinho, mano Tem que tomar cuidado, viado Não se emociona, não Joga pro meio do mato É, então Vamos embora Aqui, olha ali, rapaziada Olha o tempão de chuva Que tá vindo ali, mano Tá vindo logo um fosquinho ali também Você é louco Vamos vazar Aquela tempão de chuva Tá maluco Quero tomar cheio E aí, vem É, pra lá tá limpinho, mano Esse lado aqui O bagulho tá louco Porque esse lado aqui É o estado de São Paulo, rapaziada Pra lá já é o estado de São Paulo Pra cá é tudo Mato Grosso do Sul Quem não conhece aí, né É isso, macho no que é Vamos ver o que vai dar aqui agora No finalzinho da nossa trilha aqui Vou tentar acompanhar Que essa bicicleta aqui Parece que tem um turbo Ou você que cola com turbo Logo Eu não sei o que essa miséria Dessa bicicleta tem Que ali na frente Eu não consegui acompanhar não, mano É porque ela tá sem freio nenhum, né, mano Aí tá rodando lisa Oi? Bora, pega Pega? Pega Tá maluco? Rapaz Qualquer coisa você para e gruta em mim, cara Fala freio, freio Que eu vou na sua frente, hein, freio É, louco! Se inscreva no canal. eu acho que eu tô descendo eu achei que ele ia se ferrar mais mas não se ferrou tanto assim não tá aqui é buraco do que a suspensão boa se é louco eita porra o mochila eu tô só te acompanhando seu viadinho você joga para os buracos eu tô jogando para os buracos também vou dar essa solte aqui rapaziada vou mostrar que aqui é lotes rapaz é lotes na trilha rapaz e respeitar os loteiros rapaziada rapaziada o bicho tá vindo colado bicho vem colado bicho vem colado rapaziada colado na lotuzão também a câmera chega ficou desengonçada toda torta como é que é o pé assim tá com o pezinho né nossa nossa o cara aí tá batendo hoje você é louco agora agora subidinha rapaziada é isso então calma estamos finalizando a trilha aqui tá não ficar muito longa eu já vou deixando por aqui não sabemos se eu posso finalizar trilha zona jogamos a soltezona e a lotozeira a fazer aí uma das primeiras trilhas de muitas desse ano de 23 rapaziada espero que vocês estejam eu espero que espero que vocês estejam me escutando aí tá meu celular tá zoado igual falei para vocês foi repetindo aqui toda hora que tá batendo muito vento eu sei que essa câmera vai eu sei que esse celular vai fazer o outro falando então tô já adiantando para vocês ficarem ruim realmente o celular tá zoado não sei o que eu vou fazer gente pode comentar aí já mais já mais já mais isso filho na face da terra uma sorte rapaz que é quatro anos de vivência rapaz quatro anos de história já vai ter uma pau com aqui tem quatro meios de uso ainda cada uma que tem que ficar ouvindo aqui nessa trilha não anda mais que a calota nunca na trilha que é mas é isso rapaz eu vou deixar os vídeos aqui senão vocês sabem como é que vai virar aqui o vídeo então é isso ó vou deixar nossos instagram tudo aí na descrição do mochila e o meu dá um salve nele lá que tá quase batendo 1000k lá no no instagram quase realizando um grande salve nele aí vamos ver se vocês é tão em peso lá por lá pelo instagram pega o mochila lá demorou é nóis falou falou e fui